Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje mostrando aqui os globos de cimento Lembrando que tem passo a passo aí no canal, ok? Hoje estou mostrando aqui em uma decoração, né? Eles com essas luzes dentro, fica muito bonito, é uma iluminação bem legal para festas, serve para jardim, área de lazer e aí apenas com as luzes dentro dos globos, ok? Fica muito bonito! Eu gostei do resultado, lembrando que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para não perder nem um vídeo! E Deus abençoe a todos vocês! E até o próximo vídeo!